A iniciativa de degolar os cangaceiros partiu do aspirante Ferreira de Melo. As cabeças foram salgadas e postas em latas de querosene, com aguardente e cal. Foram exibidas pela primeira vez, como troféus, enfeitadas com belos adornos, cartucheiras e punhais. Em seguida, seguiram para Maceió, sendo expostas na Praça Velha da Cadeia, onde verdadeira multidão disputava o melhor lugar para assistir a cena. Esse fato atesta que soldados e cangaceiros eram figuras praticamente indissociáveis no que diz respeito às barbaridades praticadas no sertão nordestino. Após o acontecimento esdrúxulo, foram enviadas então a um cientista para serem analisadas. Era preciso descobrir o que havia ali, que teoria explicaria o comportamento muitas vezes bárbaro do rei das Caatingas e de seus seguidores. Caberia à ciência dizer a última palavra. Em 1938, para designar certas formas de loucura, Esquirol propôs o termo monomania homicida, uma desordem ética e moral que levava à prática de crimes. A teoria da monomania homicida, apesar de não mais aceita, influenciou no surgimento da teoria da degenerescência, desenvolvida por Morel em 1857, através da qual se desenvolveram as mais variadas teorias biológicas, psicológicas, sociológicas e antropológicas sobre o crime, criminalidade e criminoso que hoje conhecemos. Onde a degenerescência se definia como o desvio de um tipo primitivo perfeito e transmitido hereditariamente. Os termos preconceituosos usados em relação aos sertanejos, fruto da miscigenação de índios, negros e brancos, agora pretendiam ter fundamento científico. Partiam da degenerescência para explicar que, à medida que se sucedessem as gerações nervosas, gerariam neuróticos, que produziriam psicótico, que gerariam idiotas ou imbecis, até a extinção da linhagem defeituosa. Nesse contexto, surge o escritor italiano César Lombroso, criador de uma antropologia criminal que relacionava crime e degeneração. Lombroso acreditava no criminoso nato, cujas características manifestar-se-iam no fenótipo do indivíduo. Essa teoria ganhou espaço entre legistas e psiquiatras, que tentavam identificar marcas somáticas para o crime, dentre elas citamos a fronte fugidia, proeminências ósseas, assimetria de face, caninos exagerados, mandíbulas poçantes, proeminência occipital, orelhas em abano, o tubérculo darviano de regressão ao macaco. Medir e estudar crânio eram uma obsessão da época. Vários cangaceiros tiveram suas cabeças decepadas e enviadas a médico-legistas da Polícia Militar Alagoana, em Maceió, e à Faculdade de Medicina da Bahia para serem submetidas à cefalometria e à análise destas características. No Brasil, o médico maranhense Raimundo Nina Rodrigues deu enormes contribuições à psiquiatria, medicina legal e antropologia, que estudavam as composições genéticas e comportamentais dos afrodescendentes e defendia que a loucura era um produto estrutural das raças e classes inferiores, instituindo um pensamento etnocêntrico como modelo de normalidade social. Contribui para a classificação das sociedades em normais e anormais. Nina Rodrigues buscou cientificamente criar regras que avaliariam indivíduos cujo comportamento fosse doentio, além de decidir quanto à sua imputabilidade penal e, principalmente, sugerir meios preventivos para evitar a loucura e o crime. A ideia da degenerescência lombrosiana como causa da doença mental passou a ser vista pelos estudiosos modernos como retrógrada e ultrapassada. Era preciso abandoná-la. Surgiam, assim, os deterministas sociais, para os quais o meio, com seus fatores sociais e geográficos, seria suficiente para explicar a criminalidade. Mais uma vez, o livre-arbítrio, a personalidade e os motivos do criminoso eram desprezados. Nesse sentido, afirmava o professor Arthur Ramos, no caso do cangaceiro ou do jagunço nordestino, as coisas sociais predominam de muito sobre as coisas biológicas, orgânicas. O bandoleiro nordestino é um produto do seu meio social. Para Euclides da Cunha, o homem dos sertões está em função imediata da Terra, sendo a perfeita tradução moral dos agentes físicos da natureza que o rodeia. Ela talhou a sua imagem. Bárbaro, impetuoso e abrupto. É um retrógrado e não um degenerado. Por mais de um século, houve apenas uma substituição de uma ideia determinista por outra. Inicialmente, as constituições genéticas e hereditárias eram determinantes absolutas. Posteriormente, foi a vez do determinismo moral, onde o indivíduo podia já nascer degenerado. Em seguida, o determinismo psicológico pregava que as maneiras da pessoa reagir eram imutáveis. E, finalmente, o determinismo social, onde as circunstâncias sociais empurravam invariavelmente a pessoa para o crime. O pensamento determinista só foi atenuado com a teoria fenomenológica de Degrief em meados do século XX. De Grief leva em conta a necessidade de se conhecer profundamente a personalidade específica do criminoso, seus motivos, caráter, instinto, antecedentes sociais e não mais uma personalidade geral e própria dos homens criminosos. De Buys trouxe o conceito de periculosidade, o qual incluía três elementos. A situação perigosa, a importância sociocultural do ato cometido e, de volta, a personalidade criminosa. Mais tarde, Digneff propôs que o indivíduo é plenamente responsável pelos seus atos. Hoje, as principais teorias psicológicas da criminalidade poderão ser agrupadas em dois grupos, um deles centrado nas diferenças que caracterizam a personalidade criminosa específica do criminoso e determinador do ato delinquente e outro o da análise do percurso do indivíduo na sociedade sob o ponto de vista fenomenológico. A criminologia moderna acredita que não exista diferença entre personalidade de delinquentes e não delinquentes. Dessa forma, a personalidade criminosa seria uma interação de fatores genético, neuropsicológico, afetivo, cognitivo, político e vivencial. Legenda por Sônia Ruberti Sônia Ruberti